Papai, papai, eu trouxe um ventilador que meu filho serve pra ele e a gente arrumar. Ventilador de quem? Do Kevin. Ah, é? Ele pediu pra ele arrumar. Ah, e qual que é esse ventilador? É um Mondial. Um Mondial? Mondial Clube Silêncio Brasileiro. Olha, rapaz. Mas o que que tem nesse ventilador? Ele tá todo quebrado, ele tá sem o pescoço. Ah, é? O pescoço quebrado. Tá tudo quebrado? Olha aqui o pescoço dele, o jeito que tá. Deixa eu ver. Olha aqui. Deixa eu ver. Ih, olha, tá com aquelas enforca-gata, aquelas... Tá tudo quebrado. E você tem peça? Eu acho que eu tenho. Olha, tá quebradão mesmo, hein, cara. Ih, Pietro, Laura, não tem nem a paradinha. É, tá quebrado, cara. Olha aí. Tá tudo quebrado. Mas... Ih, Pietro, essas peças eu acho que nós não tem, não, hein? Essas peças aqui não tem, não, hein, cara? Nossa, mas fizeram uma ruaça aí, hein, Pietro? Sabe que nós conseguimos arrumar? Com certeza não. Vamos desmontar ele e vamos tentar arrumar. Vamos ver. É, agora eu quero ver se desmontar. Isso aí é bem ruim desmontar. Conseguiu? É bem ruim. Bem ruim? É muito ruim pra desmontar. É ruimzinho mesmo, hein? É que eu tô soltando aqui. Soltou? Esse aqui... Soltou, né? É ruimzinho, sabe por quê, gente? Por quê? Porque você... Isso aqui prende uma... Vamos ver aqui, ó. Ó. Mas eu estrago. Saiu. Eee, Pietro. Ó, tá indo bem. Você tá... Você tá aprendendo legal, hein? Tá aprendendo legal. Vou tentar soltar esse aqui. Usa a chavinha. Puxa a chavinha. Usa a chavinha. Não, usa a chavinha. E desse lado. Coloca a chavinha, empurra e puxa. Puxa. Aí, ó. Vê como que torna fácil? Aí. E lá embaixo? Tem que ser embora. Soltou quase tudo. Já soltou. Deixa eu ver isso aqui. Olha, não tem nem o plug. Tem nem o plug. Nossa, mãe, cara. Mas é bem soltinho. É, depois nós vamos fazer um teste, ver se ele é bom. Consegue tirar? Tá travada, sabe? Força, força, força. Força. Tá difícil? Ele é duro. Tá duro, cara. Essa tá duro. Precisa de um homem aí, né? Não, mas olha a sujeira disso aqui, velho. Sai pra lavar. Vai dar trabalho, hein, Pedro? É porque eu já vi esse ventilador várias vezes na casa da minha tia. Ah. Esse ventilador era do meu vô, agora era da minha tia. Daí ela passou pro filho dela que eu vou abrir. Caramba, cara. Esse ventilador aqui do Kevin, eu já vi ele muitas vezes lá na casa guardado na lavanderia. É, por isso que tá essa sujeira toda aí. É. Então tá bom, deixa que eu vou desmontar pra você. Olha só o que eu vou fazer, ó. Ó, ó. Aqui, ó. Ó. Pronto. Pode tirar agora. Força. Ah. Ah, xiii. Falei pra você? O que que aconteceu? É eu, né, cara? O poder da mente, né, filhão? O poder da mente. Ah, e agora? Agora tem que tirar a capa. Ixi, nossa. Consegue? Capadura. Cuidado, cara. Capadura. De novo, cara. Tu tá de fio. Aí, ó. Soltou. É só puxar pra baixo com força. Por que você não tira? Tira na sequência. Fica mais fácil. Não vai, né? Você vai ter que soltar isso aqui. Tira de cima ali, ó. Puxa pra cima. Tira com força. Esse aqui não vai. Não vai. Eita, tia. Agora tira de baixo. Força, força, força. Eu tenho medo de o traço sair. É, se escapar, o dedão vai pra fita. Você sabe disso, né? Eu sei. Aí, viu? Soltou. Soltou? Não soltou? Ah, ele prendeu de novo. É bem duro pra soltar essa. Ah, duro. Você vai ter que soltar. Duro, duro. Como diz o vovô Antônio, é pra quem é mole. Você vai ter que soltar. É, eu que tenho que soltar. Ah, brincadeira de novo, ó. Ó, ó, ó. Pronto, agora é só você tirar. Tira pra ver. Puxa. Aí, ó. Tô falando que hoje eu tô demais, cara. Hoje eu tô... Hoje eu tô demais. Papai, passa a chavinha aí pra eu soltar aqui. Qual chave? Ué, a chavinha é preta. Chave. Ó. Então eu não sei onde tá a chave, cara. Eu não sei. Cadê? Ah! Ah! Ah, pronto. Se fosse uma cobra, como diz o vovô Antônio, já era, hein? Tem que puxar aqui. Ou puxar aqui. Eu vou fazer do jeitinho. Ah. Se vocês... Não, mas por que você vai fazer isso? Calma, calma, calma. Não, 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 não. Não, não. Tem que desmontar outro jeito. Tem que desmontar outro jeito. Tem que desmontar. É que agora tá no... Olha, Pietro, esse ventilador tá complicado, cara. Tá no bico. Essa, mãe, cara. Tem que enfiar a chavinha. Deixa que eu vou dar um jeito agora. Agora já era. Agora é coisa séria, Pietro, para desmontar esse ventilador aí. Ó, Pietro, vão ter que cortar essas fitas aqui, cara, que colocaram aqui, se vocês for aqui, coloca, dá. Ó, tem que ver se nós acham uma pecinha pra por aqui, hein. Beleza? Eu tenho várias, só que é tudo branco. Se esse aqui, não, esse aqui tá errado. Tem que colocar uma pecinha aqui. Quase, carinho. Mas essa peça também tá quebrada, Pietrão. É, ela que tá errada. É, nós tem... Tem uma peça dessa pra nós colocar? Não. Vamos ter que achar, senão não tem jeito. Dessa não, mas eu tenho de outra. É, vamos tentar achar uma peça dessa aqui pra por aqui. Pietro, olha só isso aqui, Pietro. Caramba, aqui tem um pedaço de terra aqui, Pietro, ó. Tá vendo aí? Não é o capacitor, cara, é um pedaço de terra. Jesus, como tá esse motor, Pietro? Será que vai funcionar, Pietro? Não sei. Vamos tentar ligar ele daqui a pouco pra ver se funciona. Cara, depois de um sofrimento, porque tava sujo, galera. Nós não mostramos pra vocês a sujeira aí, não, mas... O papai demorou uma hora pra... Cara, tava muito sujo, galera, pra limpar esse... Esse ventilador ali foi sofrimento. Agora tá tudo limpinho, agora o Pietro vai montar o bicho, né, Pietro? Eu acho que o Kevin vai ficar muito feliz. Ah, com certeza. Vamos lá, Pietro. Eu quero... Eu quero ver... Quero ver como vai ficar esse negócio aí, cara. Você sabe o que tá fazendo? Sei. Ah, não sei, não. Agora a gente precisa apertar aqui. Olha só, cara. Esse barrafozinho. Deixa eu apertar ele. Galera, essa pecinha que nós trocamos, né, Pietro? Mostra aqui pra galerinha pra vocês verem. Essa pecinha aqui que nós trocamos, ó. Essa aqui. Cadê a outra? Essa pecinha... A outra tava aqui quebrada, né? No começo do vídeo vocês viram aí que tava quebrada. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho que ficar com a cabeça. Não, o papai jogou fora, que ela tava quebrada, isso. Essa pecinha, essa parte aqui, ó, tava tudo enregaçado. Não, não tinha mais. Não tinha que fazer aquela parte. Agora encaixa, Pietro. Vamos encaixar? Vamos. Isso. Galerinha, aí, ó. Não, você não quer colocar o oscilador? Ah, eu quero colocar o oscilador primeiro. É, coloca o oscilador de cabeça dele. O que é oscilador de cabeça? Não é oscilador? É oscilador, oscilador é assim, ó. Oscilação. Oscilador e oscilação é a mesma coisa. Eu acho que você colocou errado. Uhum. Você tinha que ter colocado antes nessa pecinha. Bem. É. Agora eu quero ver se colocar. Não, filhão, não é aí. Eu vou colocar nessa peça antes. Que isso. É, então tem que tirar. Tira a pecinha e coloca de volta. Só retrabalho, galera. Só retrabalho. Trabalho, retrabalho. Sabia que lá no serviço nós chamamos isso aí de retrabalho. Pronto, agora já colocado. Não faço. Ah, como chama isso aí? Deve ser um mancal, alguma coisa. E aí, lá. Essa paradinha aí, né, Pedro? É. Pra oscilar a cabeça. Engrenagem. Que engrenagem? Não sei. Parece uma engrenagem. Claro que não, mano. Engrenagem. Sei lá. É essa parada aqui, galera. Não precisa saber o nome dessa parada. Agora vamos lá, Pedro. Agora tem que encaixar aqui na... Na coluninha aí. No pescoço. Sei lá como que é o nome dessa parada. Não, o pescoço é esse. Interessa o nome dessa parada. O pescoço é esse aqui, ó. É verdade. Esse ali é o pescoço. Coloca certos aí, mano. Ei, galera. Você acha que a tua mão vai caber aí dentro? Vai. Vai. Tem que... Tua mãozona gorda é tua aí. Mãozona gorda. É. O rapaz disse que ele é o grande gordo sigma da Bahia. Que grande gordo. Um palito daqui lá vai ter gordo. Não, mas ele diz assim. Eu sou o grande gordo sigma da Bahia. Ah. Eu digo que ele trouxe pro Bahia com a camiseta do marco. Ah, pronto, pronto. É. Coloca aí, Pietro, no lugar aí. Isso. Deixa eu tirar esse tipo assim primeiro. Não, tem que colocar com isso aí. Tem que pôr junto. É isso aí. É pra não deixar machucar o chicote. Você sabia disso? Não. Então aprenda. Essa coisinha preta aí é pra não deixar machucar o chicote. E quebrar os fiozinhos do chicote por dentro. Vai, ajuda aqui. Você não consegue fazer? É tão muito difícil. Eita, que moleza isso aí, cara. É mó fácil, ó. Mó fácil demais. Só vai dando um jeito aí que ele entra. Conseguiu? Não. Tá difícil. Tá difícil? Ah. Ajuda aí. É, não. Ah, pronto. Teve que colocar pro cara. Pro cara não consegue. Teve que tirar tudo que eu vi. Ai, ué. Fez cagada, tem que fazer, desfazer de novo. Eu fiz um retrapalho. É, sempre. Sempre. Sempre, sempre, galerinha. Quer dizer, você, né? Eu? Você que puxou tudo de volta. Não, eu não. Eu faço certo, né, cara? É bem provável que não. Você agora, eu nunca vi, bicho, só faz caca. Só faz caca. É, safando. E você que faz caca. Olha só, galerinha. Você faz caca. Galerinha, nós não conseguimos achar o parafuso original dele. Nós vamos fazer uma pequena gambiarrinha aqui. Mas vai dar certo, galerinha. Vai dar certo. Se o Pietro souber fazer, vai dar certo. Se não, vou ter que abandonar de novo e ir lá arrumar pra ele, porque tá complicado. Oxi. Tá complicado. Ah, tá difícil aí? Tá difícil. Então deixa o que eu vou fazer pra você. Eu vou montar pra ele, galera, porque o homem é difícil. Galera, agora o Pietro disse que ele vai fazer a parte elétrica. Meu Deus do céu, isso me dá medo. Você tem certeza que é aí, Pietro? Ai, 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 cara. Eu passei a raiz e cio. Esses dois aqui eu não passei a raiz, senão esporte tudo. Tá, tá, pô. Meu Deus do céu, que desespero, galerinha. Que desespero. É, o desespero porque ele tá montando. Ai, 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 ai. Ai, 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 galera. Jesus amado. Misericórdia, Maria José. Misericórdia, Maria José. É. Misericórdia, Maria José. Isso aí vai aonde, Pietro? Meu Deus do céu, galerinha. A hora que eu for ligar esse ventilador, não sei se não vai sair faísca, não vai queimar tudo. Não vai queimar tudo. Meu Deus do céu. E agora? E esse outro, Pietro? Esses aí vai aí? Ai, meu Deus do céu, galerinha. Ele se exibiu de pegar e fazer, galerinha. Vamos ver se vai dar certo, galerinha. Certo disso? Opa, é. Você está certo disso? Olha o que eu fiz pra... O que? Sabe aquele fio perigoso que a gente teve que isolar? Ah. Olha aqui que eu coloquei ele. Ah. Eu coloquei ele aqui, ó. Você colocou pra fora. Sim, porque ele é o perigoso. Gente, esse é o fio. Por que ele é o perigoso? Por causa que se ele pegar em qualquer fio, ele estiver descoberto. Descoberto? Sem a fita. Ah, descapado. Se eu fita aquele canudinho que vem... É. No ventilador... O que acontece? Se bater no fiozinho daquele ali, é... Pum! Pronto. Oh, bomba atômica. Bomba atômica. Vamos lá, Pietrinho. Vamos, vamos, monta, 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 monta. Ai, 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 gente. Que beleza. Como você vai fazer? Primeiro lá embaixo. Você colocou lá embaixo? Isso. Pronto. Agora o problema é aqui, ó. Por quê? Porque você não coloca aqui, ó. Aqui, essas pecinhas de... Aí, ó. Primeiro. Isso. Prenda os dois lados. Pera, tem que entrar. Meu Deus do céu. Olha o sofrimento, galera. Já travei, ó. E o outro lado? Travei também. Então agora trava em cima. Eu acho que não, senão não tinha dado certo. Olha a força que ele faz, galera. Tem espaço aí? Tem. Então, por que não travou? Agora aperta em cima, com força. Aí, agora empurra. Aí. Pronto. Nossa, levanta o susto na hora que o Tosso fez assim. Nossa, a gente quebra aqui. Pronto. Aí sim, cara. Pronto. Aí, ó. Tá aí a base. Ah, não. Tem mais coisa aí, cara. Que base? Você tem a base? Tem mais aqui, ó. Tem mais. Aí, ó. Olha o tamanho da base. O que você vai fazer, né? Deitar aí. Por que tem que deitar? Por que tem que encaixar aqui, ó. Passar o fiozinho. Entendi. Entendi. Entendi, galerinha. Entendi. Entendi. Tem que tirar o fio daqui. Daí, ó. Ó. Viu o erro. Pronto. É aí mesmo. Pode deixar desse jeito. Só encaixar agora. Só encaixar. Consegue encaixar? Olha, olha, olha. Cuidado. Consegue? Encaixar. Eita, ficando bom, hein? É que geralmente você coloca a frente primeiro. Encaixa a frente. Isso. Encaixa a frente. Mas a frente não quer encaixar. Cara, se você colocar certinha, ela encaixa. Aí, ó. É que você coloca um lado e coloca o outro. Pronto. Agora encaixa a traseira. Encaixa. Isso. Empurra a traseira com força. Aí, pronto. Força. Ué. Meu Deus do céu, cara. Tá ficando bom nessa brincadeira. Mas não é pra quebrar também, né? É. Pronto. Já encaixou. Não. Sim, olha aí pra você ver. Não. Tudo encaixadinho. Fechou. Agora é só terminar a parte de cima do ventilador. A parte de cima. Isto. É assim que você deve reutilizar os ventiladores. Reutilizar? É. Como assim reutilizar? Os ventiladores. Não entendi. Não entendi essa de reutilizar. É assim que você deve reutilizar o ventilador. Ih, já perdeu pra você. Mas não sei onde que tá. Onde que tá? Tá aqui. Tu, 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 tu. Acelerando o celular. Sei. Deixa eu puxar aqui. É pra organizar mesmo. Ah, que estragão é aquele. É. Tá caindo a casa. Tá caindo a casa. Isso. Vai, vai. Vai dar certo, hein? Vai dar certo. Se não der errado, vai dar certo. Se não der errado, vai dar certo. Gostou da minha filosofia? Filosofia. É. É o português. Por quê? Eu não falei errado. Não, é isso. É filosofia, rapaz. Se não der errado, vai dar certo. Se não der errado, vai dar certo. É certo. Se você terminar de apertar, ele vai prender. Prendeu? Prendeu? Se você terminar de apertar, ele vai prender. Também é bom. Sei. Isso. Você sabia que nós sofriamos antigamente, lembra? Pietro. Lembra que nós sofriamos? Por quê? Porque nós tirávamos esse pininho aí. Lembra que nós tirávamos, quebravamos o pininho. Agora não. Agora nós sabemos a mãe de tirar sem precisar tirar o pininho, né? É. É, nós estamos com o pau. Agora. Por que nós vamos testar ele antes? Ah, sabe colocar isso primeiro? Por quê? Por que nós vamos testar ele para ver se funciona? Eu nem sei se funciona. Gente, diz o dono do ventilador, que pediu para nós consertar o ventilador, que esse ventilador funciona. Ele veio funcionando. Olha, o bicho estava tão sujo que eu não sei, viu? Se ele está funcionando mesmo de verdade. Mas a gente vai testar. É um mondial. Qual que é esse mondial? Eu não sei o que é esse mondial. Mondial... Ele é bonitinho. Turbo Silêncio bravo. É, Turbo Silêncio. Turbo Silêncio. Coloca a hélice e testa ele, mano. Outra coisa que vem faltando, galera, é essa paradinha aqui, ó. Então nós achamos aqui. Claro que é outra cor. É do faete. Aí, coloca aí, Pedro. Nós vamos colocar essa paradinha. Aí, ó. Pronto. Agora ele vai ter um... Como diz o Eric? Rosca, né? Rosca. O Eric, do Pedro lá, galera. O Eric chama de rosca essa parada aí. Mas, sem problema. Vai lá, Pedro. Agora testa o bicho. Vamos testar o bicho? Vamos testar? Vamos testar o bicho? Olha. Funcionando. Está funcionando, pelo menos. Vamos testar o bicho, galerinha. Vai, Pedro. Vamos testar a galera. A galera quer ver se vai funcionar esse motor. Eu tenho medo de mexer no motor, galera. E acabar danificando. Eu prefiro pegar o motor queimado e a gente fazer ele funcionar. Acabei de ligar ele. Você acabou de ligar, né? Liga, 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 liga. Foi, galera. Aí, ó. Tá ele. Você só de encostar e ele ligou. Show de bola. Vou mudar para o outro pelo set. Vamos lá, cara. Eu estou brincando. Tá, tá de gracinha. Galera, tá de gracinha, galera. Tá com o apontado. Tá com o apontado. Vamos testar tudo, vai. Vai, liga, liga, cara. Tá com o apontado. Se não tá com o apontado, coisa nenhuma. Essa é a doida. É. Não. Um. Coloca agora para oscilar a cabeça para ver se vai funcionar. Aí, galera, ó. Antes o ventilador estava amarrado com aquela fita de prender lá. Não sei como chama aquela parada, ó. E agora aí, galera, ó. Olha que show de bola aí, galera, ó. Funcionando, funcionando, funcionando. Hoje eu estou de voz de robô. Coloca no 3 aí, cabeça de bigor. Aí, ó. Ó, turbo. Hoje eu estou com voz de robô. Aí, galera, ó. Show de bola para lá. Agora, meu. Quanto tempo será que ele demora girando? 55 segundos. Vai, vai. Vamos ver. Você arrumou? Que regra, cara? Agora sim. 3, 2, 1. E... Vá, putz, vó, putz. Vamos ver se ele é bom. Mas não é tão grande coisa, não, Pedro. Com a HL, você tem que iria. Se fosse com a do VTX, ia longe. Vai nada. Com a HL do VTX, é pequena também. Olha aí, galerinha. Mais um ventilador arrumadíssimo. É, Pietro. Esse pernante ventilador ficou bonitão mesmo, hein, cara? Ele não é muito rápido, viu? Você viu que você desligou a primeira vez? Aí não demorou muito. Ele deu 30 segundos. Ah, 30 segundos é ruim, hein? É ruim, é ruim, Pietro. No máximo 15 segundos. No máximo 15 segundos. Um, dois, três, quatro, cinco. É. Isso aí, Pietrão. Galerinha, o que vocês acharam do ventilador? Ô, Pietro, pra finalizar, coloca a capinha. Coloca aquela capinha nele lá, ó. Pra deixar ele bonitão, pra nós devolver... Pra nós devolver pro Kevin. Devolver, nossa. Agora aí sim, aí eu arrebentei com o português. É. Tá bom com o português, hein? É. Ascarça. Aí é você que fala. Não, a minha alma fala, ó, ela fala assim, mas ascarça. É muito engraçado. Muito engraçado. Pietro, acho que eu peguei gripe, cara. É? É, tô com... Tô ranhento. Vai, vai, vai. Termina, termina, termina. Monta, 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 galerinha. Olha que top. Você pegou gripe? É. Top pegar gripe é top? É top. São as conversas. Essa gripinha foi... Não, eu acho que a gente... Eu acho que... Eu primeiro tava com gripe, agora é você. Ah, você vive com gripe. Agora eu já quase não pego gripe. Fechou então, Pietro? Tá, tá. Aí, galerinha. Aí, Pietro. Falou, galerinha. Aí, ó. Se vocês gostaram do... O nosso ventilador. Nosso? Nossa, não, é do Kevin. Do Kevin? É isso aí. Deixa aquele like porva, né, Pietro? É, deixa o like porva. E, galera, se você gostou que a gente arrumou o ventilador do Kevin, deixa o like. Mas, de novo? Meta do vídeo de hoje. Mil likes. De novo, você falou a mesma coisa. Falou, galera. O Pietro, se deixar, ele vai ficar repetindo as mesmas coisas. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.